Já vai amanhecer De novo a solidão E a saudade que não passa Pensei em me mudar daqui Ganhar o tempo que perdi Pra recomeçar Mas eu prefiro acreditar Que um dia você vai voltar Pro seu lugar Vem Encontrar as coisas que você deixou E o brilho que em mim não se apagou A nossa história não chegou ao fim Pra mim não vai Fazer de conta que já me esqueceu Se na verdade só você e eu Sabemos que ainda existe um grande amor Que ficou em nós Estou vendo o sol nascer Lembrando de você Esse vazio no meu peito Pensei em me mudar daqui Ganhar o tempo que perdi Pra recomeçar Mas eu prefiro acreditar Que um dia você vai voltar Que um dia você vai voltar Pro seu lugar Vem Vem Encontrar as coisas que você deixou E o brilho no meu peito E o brilho que em mim não se apagou A nossa história não chegou ao fim Pra mim Pra mim Não vai Fazer de conta que já me esqueceu Se na verdade só você e eu Sabemos que ainda existe um grande amor Que ficou Que ficou em nós Em nós Em nós E o brilho que eu não sei 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 Obrigado.